Olha, e no próximo fim de semana começa a Série D para os times sergipanos. Itabaiana e Sergipe serão os representantes do nosso futebol. E após o título de campeão 2021, o Gipão vai em busca do tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Campeão Sergipano 2021, o foco do time rubro agora é o Brasileirão Série D. A Série D, competição que o Sergipe estreia no próximo sábado, dia 5, contra o Bahia de Feira, em Feira de Santana. A comemoração pela conquista do estadual já é passado. Os treinos voltaram a todo vapor. Já foi algo programado, né? Após lá a nossa conquista do título, o professor Elias teve que resolver alguns problemas particulares e estava retornando no início da semana. E até lá, nós aqui da comissão ficamos responsáveis pelos trabalhos até no domingo. E na cabeça dos jogadores, o pensamento agora é um só. Alcançar um novo sonho. O acesso à Série C do Brasileiro. Com certeza vai ser dificílimo. São não só eles, mas todas as outras equipes. São grandes equipes nos seus estados. E com certeza eles chegaram ali nas finais do campeonato e como a gente também. E tem uma boa equipe, tem uma boa estrutura. Vão ser jogos difíceis com certeza. E para começar já logo uma pedreira. E para a nova fase, o Sergipe vai contar com novos reforços. O zagueiro Sani Silva chega para somar na disputa da Série D. Com 25 anos, ele já passou por clubes como Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Central de Pernambuco, River do Piauí, Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, Duque de Caxias, também no Rio de Janeiro, além de atuar no Alcaçovense de Portugal. A Série D é um campeonato muito difícil. Um campeonato que eu já disputei pela equipe do Central de Caruaru. Um campeonato que, onde quem quer vencer não tem que ter vaidade. O grupo aqui é bom, me acolheu muito bem, vende o título estadual. Então tem tudo para estar no caminho certo e dar continuidade no trabalho, para que tudo possa dar certo e alcançar o nosso objetivo. E o Gipão também contratou outros reforços. São eles. Rodrigo Lucas, de 24 anos, que foi o goleiro menos vazado do campeonato sergipano, jogando pelo Boca Júnior, e que tem passagens por clubes como o Atlético Paraense, no Pará, e também União, no Mato Grosso. Também reforça a equipe o atacante Charles, de 23 anos, que estava no retrô do Pernambuco. Também outro reforço que se junta ao elenco é o atacante João Paulo, de 20 anos, e que estava no CSA de Alagoas. São campeonatos diferentes. A Série D é um campeonato que tem bastantes atletas experientes em suas equipes. Nosso grupo é um grupo bastante difícil, onde existem algumas equipes tradicionais, equipes com poder aquisitivo melhor até que o nosso. Então nós vamos, com muita humildade, qualificando o grupo que nós estamos fazendo, para procurar fazer um bom campeonato. O primeiro objetivo é classificar e, a partir daí, a gente vai tentando chegar o mais longe possível e, por que não, brigar por um acesso.